No final de 1977 chegava às ruas o novo modelo da Ford, o Corsair II. A carroceria era totalmente nova, com linhas mais retas e modernas. Os faróis e as lanternas traseiras, seguindo uma tendência da época, eram retangulares e envolventes. A grade possuía desenho moderno e aerodinâmico das lâminas, em que a entrada de ar era mais intensa em baixas velocidades que em altas. O novo carro parecia maior, mas não era. A traseira tinha uma queda suave, lembrando um fastback. Um fato interessante no Corsair II era a ventilação dinâmica, que dispensava a ventilação forçada. O Corsair II veio com o mesmo motor do Corsair 1.4, só que com a potência limitada. O Corsair anterior com o mesmo motor de 1.4 litros rendia 85 cavalos e superava muitos carros da época. Já o Corsair II veio com 1.4 litro de 72 cavalos. Assim, o Corsair II era muito pesado para usar 1.4. Em função disso tinha um desempenho muito modesto, 0 a 100 km por hora em 20,9 segundos e 135 km por hora de velocidade máxima, em relação ao antigo Corsair. Porém, a segurança, a estabilidade e nível de ruído, eram superiores em relação ao modelo anterior. Os concorrentes do Corsair II na época eram Volkswagen Passat e o Dodge Polara, ambos veículos médios. Ofereciam desempenhos semelhantes ao do Corsair, mas o carro da Ford era mais econômico, moderno e tinha interior mais confortável. Em 1980, a Ford lançou como opcional para o Corsair II o motor de 1.555 cm³, com câmbio de quatro marchas com relações mais longas e 90 cavalos de potência bruta. O Corsair II passou a andar um pouco mais rápido. Fazia de 0 a 100 km por hora em medianos 17 segundos e a velocidade máxima passava a ser de 148 km por hora. O suficiente para andar junto do seu concorrente mais próximo, o Passat 1500, porém muito atrás da versão 1600, 1.6. Em 1983, a Ford promoveu modificações no motor 1.6 litros o qual denominou de CHT, cibla de Compound High Turbulence, cuja potência líquida na versão álcool chegava a 73 cavalos, dando um fôlego extra ao Corcel, que chegava aos 150 km por hora de velocidade máxima e atingia os 100 km por hora em 16 segundos. Juntamente, a Ford lançou a versão 1.3 do CHT para o Corcel, que, com a potência líquida de 62 cavalos, atingia modestos 143 km por hora de velocidade máxima e chegava aos 100 km por hora em 20 segundos. Porém, o fim do Corcel começou a ser desenhado com a chegada, do Brasil, do Ford Scott que que, mesmo trazendo os mesmos motores CHT, possuía desempenho e consumo melhores que o do Corcel, além de ser um projeto mais moderno, com motor transversal. Em 1985 o Corcel sofre sua última remodelação, que deixa o modelo com a frente semelhante a do Del Rey remodelado. Lançado em 1981, e ao qual deu origem, e alguns retoques estilísticos, além de perder a expressão 2 do nome. Mesmo com a melhora de performance da versão 1.6 e com o aumento da gama de opções, o Corcel se tornava obsoleto diante da concorrência que oferecia a carros como o Chevrolet Monza, por exemplo, lançado em 1982 que, mesmo com desempenho semelhante na versão com motor 1.6, era um carro mais atual. Este modelo do Corcel 2 existiu até o ano de 1986, quando foi encerrada a sua produção.